Vou pegar um pouquinho esse gancho para a gente falar aqui para o pessoal sobre já uma das primeiras criações suas, um projeto aqui que você fez. Eu acho fantástico esse trenzinho, é um magleve que a gente chama. Primeira pergunta que eu queria te fazer desse projeto é o que te levou a pensar? Ou seja, foi um vídeo que você viu? Como que foi? Então, a ideia de criar um magleve foi a seguinte. A minha professora antiga de astronomia, ela mostrou o magleve que era funcionado com ímãs, ele levitava, era o meu não poluente. E aí eu tive a ideia de fazer, achei bem legal. E aí eu fui pesquisando pessoas que fizeram, aí eu fui tendo ideias. E aí deu nisso aqui. Vamos mostrar para o pessoal ele funcionando? Tem como a gente colocar aqui? Vamos lá então, como que é? E você tem um Arduino, para explicar para o pessoal, um Arduino Nano, certo? E aí você vai ligar agora ele na bateria, para ele começar com a programação que você fez. E aí o que o Arduino vai fazer aqui no trem? Qual a função do Arduino aí? A programação está assim. Ele vai esperar cinco segundos aqui, vai acionar, aí espera três segundos e volta. Ok. E aí ele fica indo para lá e para cá, para lá e para cá. Ah, entendi. Por isso que ele tem dois motores, ou seja, é o motor de um lado que puxa ele para um lado, e o motor do outro lado puxa no sentido contrário. E aí eu fui vendo vários vídeos, e aí a parte mais fácil de montar ele é a parte dos ímãs, que você só precisa de ímãs. Os melhores ímãs para usar são esses de nídeo, que são mais potentes. Ok. E aí colocar os polos, ou norte, ou sul. Tá, porque quem não sabe, o ímã tem dois polos, né? Ou seja, não dá para saber, às vezes, olhando para o próprio ímã, mas se você testar ele, tem um lado que ele... O que atrai são os diferentes, e o que repele são os iguais. São os iguais. Então a ideia é você colocar o polo dos de baixo, diferente dos de cima. Não, é igual, porque os iguais se repelem. E aí você pode tentar empurrar, que ele sempre vai voltar. Ou seja, uma mola aqui, né? É. Magnética. Olha que legal. Aí essa base de acrílico foi feita porque se só tem os ímãs embaixo, e o trem em cima, ele vai escapar porque ele quer repelir, ele quer empurrar para fora. Ah, perfeito. E aí tem essa base que segura. E eu peguei esse modelo de papel do monotrilho da linha 15 prata só para colocar em cima para ficar bonitinho. Olha só, dá para a gente mostrar lá na prefeitura, né? Para o governo de São Paulo, né? Então, vai fazer essa base de acrílicos, né? Obrigado.